Oi gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje finalmente é o vídeo das compras de carne pro mês todo. Eu prolonguei bastante esse momento, só que agora finalmente eu fui e comprei, porque realmente não tinha mais nenhuma carne aqui no congelador. Semana passada eu até fui e comprei um pouquinho de carne moída, então dividi em alguns pacotinhos, que aí foi o suficiente pra gente chegar até hoje aqui. Também tinha umas coisas congeladas que a gente foi comendo, enfim, é bom que daí não ficou com nada acumulado ali no freezer, né? Então agora eu comprei tudo, já coloquei tudo ali em cima da bancada, eu comprei mais algumas coisas sem ser carne também, que como eu já falei pra vocês, eu gosto de comprar toda semana, salada, fruta, verdura, essas coisas que vão acabando mesmo ao decorrer das semanas, né? Enfim, vou mostrar tudo ali pra vocês, vocês vão acompanhar a organização de tudo isso, principalmente a organização das carnes, que vocês sabem que eu gosto de cortar tudo do meu jeitinho, né? Hoje eu confesso pra vocês que eu não comprei tanta carne, porque o mercado tava sem muita variedade mesmo, e também as carnes estão cada vez mais caras, né gente? Então eu fiz ali de um jeito com que eu conseguisse pegar o suficiente aí, que eu acho que até vai durar mais de um mês, até porque eu tô comprando agora no meio do mês, né? Era pra eu ter comprado no começo, mas aí fui prolongando, prolongando, enfim. Vamos ver aí quantos pacotinhos que vai dar, eu nem fiz as contas certinhas dessa vez, eu só fui pegando mesmo algumas coisas ali, e agora eu vou organizar os pacotinhos tudo e a gente vai descobrir juntas quantas refeições vai dar esse tanto de carne que eu comprei, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, dessa vez eu coloquei aqui nessa bancada da pia pra não sujar a ilha, mas enfim, eu vou mostrar primeiro essas coisas e aí depois as carnes. Essas foram as coisinhas que eu falei pra vocês, que eu costumo comprar toda semana, né? Que é o nosso pão, comprei ovo também que tinha acabado, dessa vez eu peguei uns chocolatinhos, ó, 60% cacau, pra comer quando dá aquela vontadezinha de doce, né? Esse aqui é aerado, da Hershey's, e esse aqui é da Lacta Mixed Nuts. Esse aqui eu já comia bem gostoso, esse aqui eu ainda vou experimentar. Dessa vez, gente, eu comprei essa bandejona de morango, vocês sabem que eu como morango praticamente todos os dias com o meu iogurte, ou morango ou kiwi, são minhas frutas preferidas pra comer com iogurte. Já que eu como iogurte todo dia no café da tarde, é sempre bom ter essas frutinhas pra eu comer junto pra complementar com iogurte, né? E essa bandeja, ela é de 1kg de morango. Esses dias nos stores eu até tinha compartilhado com vocês que tava no mercado 50 reais essa bandeja, e hoje tava por 30. E aí eu fiz as contas, mais ou menos aqui na minha cidade é 7, 8 reais aquela bandejinha pequenininha, então eu acho que isso aqui mais ou menos dá umas 4 bandejinhas, até porque esses morangos são muito grandes, vocês não tem noção do tamanho desses morangos, e naquela outra bandejinha vem uns morangos titiquinho, né? Enfim, comprei esse aqui dessa vez. Comprei também uma caixinha de kiwi, arroz integral que tinha acabado aqui em casa, eu gosto de ter pra intercalar com o normal, sabe? Pra não ficar comendo só o normal mesmo, não que tenha problema, a gente come o normal tranquilamente, mas é só pra dar uma variada mesmo, pra não enjoar. Bem, calabresa que vocês sabem que eu gosto de ter aqui, às vezes quando eu vou receber alguma visita, fazer alguma receita, às vezes fazer alguma farofa pra levar na casa de alguém que a gente vai almoçar, enfim, eu sempre gosto de ter essa normal, e essa aqui fininha defumada, que eu já falei pra vocês que é uma delícia aqui da Perdigão. E aí de frutas, verduras, saladas, enfim, banana, né? Que eu e a Luna comemos bastante, manga, tá na época de manga, né gente? E eu amo manga, então já aproveitei, comprei uma pra comer agora, e uma mais verdinha pra deixar ela madurar aí na geladeira um tempo. Peguei dois mamão papaya também, só a Luna que come mamão aqui em casa, então eu já peguei mais verde, porque ali ainda tem um pedacinho na fruteira, ó. E aí gente, agora eu tive que comprar coisa pros outros filhos novos também, né? Pros pássaros. Comprei pepino e almeirão, que o marido disse que é bom eles comerem, então, banana eles também comem, mamão eles também comem, mas comprei esses aqui pra ir dando uma variada. Alface americana, que eu compro toda semana mesmo, deixo lavadinha pra gente ir comendo aí durante a semana, e dessa vez eu comprei a selva, gente, porque o meu sogro tem feito uma salada de selva com alho, simplesmente divina, então eu comprei pra fazer aqui em casa também, que eu tô amando. Agora sim, vamos aqui pras carnes, e aí gente, vou começar aqui, eu separei os frangos, né? Eu peguei duas bandejas dessa, que vem dois peitos de frango cada um, meio peito, não sei, não, acho que é um peito, né? Um peito de cada lado, isso, vem dois peitos cada bandejinha, ó, foi mais ou menos vinte reais cada bandejinha. Esse filezinho sassame, que eu adoro, ele é mais caro, só que eu amo fazer ele na e-fryer. Esse aqui, se eu não me engano, foi vinte e um reais cada pacote desse. E aí eu peguei também uma coisa que o marido ama, e eu confesso que eu não sou muito fã, que é sobrecoxa. E aí, eu não gosto de carne com osso, né, gente? Essa é a minha questão, com a sobrecoxa. Mas aí ela desossou pra mim na hora, então é sobrecoxa desossada, eu vou fazer no forno com um molhinho de creme de cebola, que eu sei fazer, eu acho que vai ficar bem gostoso, e o marido com certeza vai amar, né? Aí, de carne de porco, eu peguei bistequinha de lombo, ó, que já tava lá cortadinha, da outra vez eu comprei o pedaço do lombo, e eu mesma cortei os bifes, né? Mas essa vez tava cortadinho, então eu comprei esse mesmo, ó, vinte e cinco reais. Esse aqui é bisteca de porco com osso mesmo, ó, o marido tava me pedindo. Peguei esse aqui, vinte e um reais. Linguiça toscana, que eu gosto de ter, às vezes, pra fazer também algum arroz, igual aquele arroz de linguiça que eu filmei pra vocês, ou fazer churrasco, enfim, dá pra fazer muita coisa com a linguiça, né? Então eu sempre gosto de ter. Peguei isso aqui, gente, que é uma carne que eu nunca tinha comprado, só que não tinha assém lá, e eu gosto de assém pra fazer carne de panela, né? E aí eu comprei esse aqui, ó, paleta sem osso. A moça disse que é uma carne bem macia, então eu peguei uns pedaços dela aqui, e depois eu vou limpar, tirar a gordura, como vocês sabem que eu gosto de fazer, cortar em cubinhos pra fazer carne de panela. Esse aqui é um pedaço de coxão mole, ó, pedaço bem bonito, que eu comprei pra cortar pra estrogonofe. Cadê o preço disso aqui, gente? Aqui, ó, 53 reais, gente, esse pedaço, mas ele tem um quilo e quatrocentos, aqui tem um quilo e meio, eu fui pegando variado, assim, como eu falei pra vocês. E aqui eu peguei carne moída, e aí eu peguei essa paleta e mandei moer, porque o patinho tava quase 50 reais, caríssimo, e não tinha 100, então eu mandei moer essa carne aqui, que a moça falou que é boa, né? Vamos ver se a gente vai gostar. E deu 60 reais, só que a carne moída, ó, deu 2 quilos e 400 quase, que a gente ama carne moída aqui em casa. Bom, de carne foi isso, agora o que eu vou fazer mesmo é separar elas, cortar o que tiver que cortar, colocar nos pacotinhos, prensar a vácuo, tudo certinho, como vocês sabem que eu gosto de fazer. E aí eu vou começar pelas carnes, que elas não podem ficar muito tempo fora da geladeira, né? E depois vou pra esse restante dessas coisas aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu que tava organizando as coisas aqui e aí percebi que a câmera não tava gravando, acho que gravou só uma parte pra vocês, mas enfim. O que eu fiz aqui foi higienizar as frutas e as verduras, então aqui tá a alface americana, ó, lavadinha, eu intercalo elas com folhas de papel pra ir absorvendo a água com o tempo e ela manter mais tempo na geladeira, tá? Dessa forma aqui é que a gente come antes, mas já aconteceu da gente não comer e acabar durando duas semanas, 14 dias. Então assim, se você não faz dessa forma na sua casa, fica a dica porque mantém muito e fica crocante, como se tivesse fresquinha mesmo. Aqui a selga, eu também fiz a mesma coisa com alface. Os morangos, que tem 1kg de morango, né gente? Então eu coloquei nesse pote e ainda deu mais esse outro aqui, eu vou dar preferência por comer esse aqui, porque ele tá fechado no plástico filme, né? Aí não mantém tanto quanto esse aqui que tá com essa tampa, mas que veda mais. Aqui ficaram os kiwis e aqui é o almeirão dos meus filhos passarinhos. E aí eu deixei lavadinhos também, não tinha pote, porque eu tenho pouco desses potes maiores, aí coloquei no saquinho mesmo. Aqui na geladeira eu falei pra vocês que eu ia organizar as carnes antes, né? Mas aí eu coloquei todas as carnes aqui na geladeira e fui fazer essas coisas que eu achei que seria mais prático. Então aqui na gavetinha eu já coloquei as calabresas guardadinhas, já coloquei a caixa de ovo aqui também no suporte. Isso aqui eram umas coisas que já tinha aqui em casa. Aqui também guardei a manga, ó, que a manga eu não gosto de deixar picada, porque eu acho que daí ela vai amolecendo, é tipo mamão, sabe? Eu prefiro só cascar e cortar na hora que eu vou comer mesmo. O que mais que eu fiz? Eu repus o arroz integral ali, o pão aqui também no armário, os chocolates eu coloquei ali do lado das pipocas. Então tá tudo ajeitadinho. Eu vou guardar isso aqui e agora eu vou mexer com as carnes. Aqui tá uma loucinha que eu sujei do almoço, que eu comi, e a secadora de folhas que eu tava usando pra secar aquelas folhas ali. Vou guardar tudo isso, colocar as carnes e a gente organiza tudo. No vídeo de segunda-feira, se eu não me engano, eu mostrei pra vocês que eu comprei esses plastiquinhos aqui pra usar na minha máquina seladora, pra eu organizar as carnes no freezer. E esse plástico que eu comprei, ele é um pacotinho assim, ó. Então ele é grande, né, pra quantidade de carne que eu coloco, só que ele era o maior que tinha. Eu preferi comprar esse, porque daí eu pensei em cortar no meio e aproveitar, conseguir fazer dois com ele. Aí, como que acontece? Aqui ele vem selado já embaixo, né, e com a abertura aqui em cima. Aí eu peguei um aqui, cortei no meio, esse aqui é o que vem já selado igual os outros, né, que aí aqui fica com a abertura, então eu coloco o alimento aqui e selo. E aí a outra parte, como eu cortei no meio, ficou com a abertura aqui e aqui, né, só que aí eu já selei ali, ó, tá vendo? Essa selagem foi a minha máquina que fez, e aí ela fica só com uma abertura assim como esse. Só que, gente, eu tô achando que vai ser pequeno, não sei, vou tentar, vou separar a quantidade de carne que eu vou colocar em cada pacotinho, colocar aqui e ver se vai dar certo. Se não der, aí eu não vou conseguir aproveitar dois nesse aqui, né? Aí eu vou ter que, tipo, em vez de cortar na metade, cortar um pouquinho mais pra cima e esse pedaço aqui eu vou perder. Mas vamos acompanhar, ver o que vai acontecer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Finalizado, gente. Ai, dá uma sensação de prazer ver isso aqui, ó. Tudo organizadinho. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que é cada coisa. Então, aqui deu três pacotinhos de carne moída, dois pacotinhos pra estrogonofe ou carne com legumes, enfim, carne em cubos, dois pacotinhos pra carne de panela, dois pacotinhos de linguiça toscana, um pacote de bisteca de porco, dois pacotes de lombo de porco e esse aqui ficou mesclado, bisteca e lombo, tá? Que aí eu misturei pra conseguir fazer outro pacotinho. Aqui, filezinho de sassame, deu um, dois, três, quatro pacotes de sassame, dois pacotes de frango em cubos grandes pra eu fazer desfiado ou fazer em molho. E um pacote de sobrecoxa desossada, que como eu falei pra vocês, eu separei por quantidade, né, porque daí o marido come duas no jantar, eu como uma, e aí já fica duas pro almoço dele no dia seguinte e uma pro meu almoço no dia seguinte. E aqui no freezer, ó, já ficou tudo organizadinho. Aqui tá as duas carnes pra panela, carne de estrogonofe, carne moída, os dois pacotinhos de linguiça, aqui porco e aqui tudo frango. Aí o único que ficou fora foi a sobrecoxa que eu tô pensando em fazer hoje, porque vai no forno, né, então é bem mais prático pra dia que eu tô mais cansada do que ficar ali no fogão fazendo. É só colocar no forno, faz um arrozinho, uma salada e não tem mistério, né, então acho que essa aqui eu já vou até deixar na geladeira pra fazer a noite de jantar. Gente, eu já tô aqui, ó, de cabelo pra cima, troquei a camiseta porque hoje tá chovendo aqui na minha cidade, tá frio, só que a hora que eu cheguei no mercado me deu um calorão, tinha que fazer um monte de coisa também, daí eu coloquei a camisetinha, é bom até que nem sujou aquela lá. Enfim, como vocês viram as carnes todas aqui em cima da ilha, deu 20 pacotinhos, o que daria certinho se a gente fosse consumir no mês fechado, né, sem contar os finais de semana. A gente tem comido muito pouco em casa durante o final de semana, só quando a gente realmente faz alguma coisa aqui em casa pra receber alguém, só que aí a gente sempre vai no mercado comprar as coisas específicas pra fazer esse jantar ou esse almoço que a gente vai receber as pessoas, né, porque a gente tá indo almoçar bastante na minha mãe, de domingo a gente almoça na minha sogra, de sábado à noite ou sexta também, às vezes a gente sai com alguns amigos ou mesmo com a família pra algum lugar, enfim. Então a gente tá comendo bem pouco de final de semana, lógico que acontece, né, alguma sexta, algum sábado a gente comer aqui em casa, só que aí a gente pega algum desses pacotinhos e não tem problema nenhum. Só que como eu falei com vocês, hoje já é dia 14, a gente já tá na metade do mês, então não dá pra calcular um mês fechado, né, só que 20 pacotinhos daria 40 refeições, porque cada pacote dá duas refeições, como eu falei pra vocês, como eu faço jantar todo dia, então aquele pacotinho ele vai servir pra gente jantar e pra gente almoçar no dia seguinte, então por isso que são quatro refeições, né, duas minha e duas do marido. Mas tá super suficiente, como eu falei pra vocês, dessa vez eu não fiz conta, não fiz nada, eu só fui, comprei uma quantidade de carne assim a olho mesmo, que é o que eu vi lá no açougue, e acabou dando essa quantidade aí, tá? Dessa vez eu separei 600 gramas por pacotinho, da outra vez eu tinha colocado 500 e como eu falei pra vocês, tinha alguns tipos de comida que dava tanto pra eu e o marido almoçar, jantar e almoçar no dia seguinte, só que tinha algumas comidas que não sobrava, não sobrava o suficiente pros dois almoçarem no dia seguinte, normalmente sobrava só pra um, aí eu fazia a marmita do marido, né, que é prioridade, porque como eu vou estar em casa eu posso cozinhar alguma coisa ali na hora pra almoçar, caso não tenha sobrado uma marmita do jantar do dia anterior, então por isso que dessa vez eu separei de 600 gramas pra daí sobrar tranquilamente, tanto pra ele quanto pra mim, almoçar no dia seguinte, tá bom? E como eu sei que vocês estão aí aguardando pra saber o que vocês mais gostam de saber desses tipos de vídeo, o valor que eu gastei, e dessa vez eu gastei R$332,00, arredondando aí, tá? R$331,00, uns quebradinhos, R$332,00 com as carnes, e aí como eu falei, não vou nem falar carne pro mês porque deu 20 pacotinhos, né? Então eu vou falar que deu R$320,00 pra 40 refeições, né? Mas correto. É isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí todas as coisas que eu comprei, a organização também, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo porque acaba inspirando vocês, né? E quem ainda vai casar e não sabe como planejar essas coisas, acaba aprendendo uma coisinha ou outra aí ao decorrer desses tipos de vídeos, tá? Então se vocês gostaram, não esqueça de curtir aqui embaixo, e se ainda não for inscrito no canal, já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Era isso, um beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!